Daniel junta os fatos e chega perto da verdade. Pai, eu não sou mais criança. Confia em mim. Mas eu confio em você, filho. A visita do Ernesto hoje, ele puxando o cabelo da Jaqueline... Não, não, mas aquilo foi uma abelha. A Jaqueline que contou, não foi? A Jaqueline é filha do Ernesto, não é? Hoje, Vidas em Jogo.